feliz ano novo dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove exatamente você está aqui no caso no canal da mariana menberg do stc eu sou o secretário eu sou a roxa eu tenho que apresentar a verdade esse é o meu secretário brincando você já conhece henrique meu marido então pessoal a gente queria dar um presente para vocês ano novo também uma reflexão porque no ano novo sempre as pessoas fazem as famosas é pensa assim quantas vezes você já não fez já não escreveu suas metas no papel quantas vezes já não se planejou para fazer alguma coisa em tal ano tipo esse ano eu vou trincar minha barriga é na verdade assim as resoluções de ano novo né então porque como é uma mudança de reciclo as pessoas elas começam a analisar aqui que aconteceu no ano passado e vem esse ano e querem mudar o que não tá bom na vida delas que pode ser a situação financeira o emprego a parte física tudo isso porque esse ano vai ser diferente porque esse ano eu vou mudar de emprego porque esse ano eu vou perder 15 esse ano eu vou guardar dinheiro eu vou guardar dinheiro esse ano eu vou me livrar das dívidas você já falou isso e esse ano eu vou perder a barriga já então o que acontece as pessoas fazem isso todos os anos e que acontece geralmente não acontece nada tudo continua igual exatamente porque porque na verdade a gente descobriu um segredo que é as metas não funcionam meta não é legal não adianta não tô brincando não é que não é legal é legal ter metas é legal ter os objetivos isso te motiva te faz mas não basta ter as metas não funciona o que que é muito mais importante do que você ter meta é você ter o que um método um método para você chegar na sua meta então é as e as metas também tem aquele negócio às vezes você atinge aquela meta e você para de fazer porque você se sente satisfeito e você fica sem é sem um um objetivo porque você atingiu a meta essencialmente uma meta é uma quem vive é orientado por meta vive orientado em um estado temporário porque ou você chega naquela meta e aí você começa a procurar outras coisas ou você não consegue nem chegar naquela meta porque você tá sempre pensando ah eu vou fazer isso durante esse tempo para chegar nesse objetivo vou fazer isso durante esse tempo para chegar nesse objetivo e às vezes não é sustentável e às vezes você também fica frustrado porque ah enquanto não atingir aquela meta não vou conseguir tal e você não você fica num estado total de infelicidade e quando você atinge a meta quando eu tiver aquela barriga quando eu tiver aquela aquele peso quando eu aí eu vou ser feliz não é isso gente e é é muito mais importante a gente se focar no processo na jornada do que na no destino em si então a gente queria falar isso para vocês que se você se você quer ter sucesso em qualquer coisa você tem que se focar ter metas é ótimo não na meta mas sim no método no sistema então por exemplo vamos dizer que você quer mudar de emprego ah eu estou com uma meta de mudar de emprego não estou satisfeito quero ganhar mais eu não gosto do meu chefe não gosto do meu trabalho então o que que você tem que fazer criar um método um método um método que você vai é fazer para arrumar um novo emprego procurar no Google o que que eu tenho que fazer para procurar um novo emprego e fazer aquilo lá vamos dizer que você tem uma meta de é acabar com as dívidas então você vai compra o livro do meu amigo Ben Zurel Renato Brinha que ensina como você ficar rico se livrar das dívidas você procurar fazer o que que você tem que fazer não quero uma meta que eu quero guardar é tanto dinheiro esse mês então qual é a meta o método que você vai fazer para guardar dinheiro eu quero é ficar rico correr uma maratona em menos de 4 horas por exemplo então a meta é você correr a maratona em menos de 4 horas o método é você correr todos os dias então geralmente o método você tem que se focar diariamente nele então você tem que perder um tempo de pesquisa de estudo para criar esse método peraí 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 a gente não perde tempo amor a gente investe a gente investe nossa falou da minha mãe não esse puxei a faca da sogra você viu agora é não a sogra tem sempre razão a sogra tem sempre razão é mas é mas é verdade isso que ela fala é muito importante você não perde tempo você investe você você investe o seu tempo em alguma coisa então você nunca perde então o que você tem que investir o tempo é criar esse método esse sistema e depois trabalhar ele todos os dias consistentemente aliás as palavras consistência ela persegue que a gente sempre fala o segredo do sucesso é a consistência mas primeiro você tem que ter o método então no nosso caso que a gente trabalha com a transformação corporal você ter uma barriga sarada né então o que que acontece você ele queria gravar o vídeo sem camisa eu falei não amor então o que que acontece você tem que fazer o que você tem que criar um método um sistema que você o que que você vai comer todos os dias que tipo de exercício você vai fazer qual é o foco que você tem que ter o grupo tudo isso e por isso o nosso sistema chama sistema de transformação corporal que é um método de você transformar o seu corpo que não vai acontecer do dia para a noite não é uma cirurgia porque que por exemplo a pessoa que faz a cirurgia é como é que chama a lipoaspiração a maioria volta engordar tudo de novo porque eles não criaram um método o método então é fazer toda vez a mesma cirurgia não vai funcionar uma hora pode inclusive morrer então a gente tem que se focar nesse método se focar todo dia e tem que ser um método o que prazeroso porque se não for uma coisa prazerosa o seu cérebro vai falar para de fazer isso tá doendo é então pensa assim nosso corpo nosso nossa nós seres humanos nós fomos nós somos treinados durante milhares de anos a fazer de tudo pra se aproximar do prazer e se afastar da dor então se o método que você faz hoje pra chegar no corpo que você quer pra você é ruim é doloroso não é prazeroso você tá sempre comendo aquela mesma coisa é maçante tal você não vai conseguir manter isso por muito tempo é por isso que a grande maioria das pessoas perde quando quando faz uma dieta pra perder peso até consegue perder um pouco alguns até conseguem chegar no objetivo mas eles não conseguem manter aquilo lá insustentável pra eles porque aquilo era tão ruim era tão doloroso que quando ela chega no objetivo ela fala não chega não quero mais não quero mais é aí que tá tem que ser prazeroso então prazeroso então os alimentos que você gostou as receitas maravilhosas que a gente vai fazer o canal que a gente vai fazer o canal aqui das receitas da Mari que ela faz a receita e eu julgo eu sou um masterchef então eu vou ver se tá tudo bem então é isso que a gente queria falar pra vocês se focar no método não nas metas que você a gente tem certeza que o nosso ano vai ser maravilhoso e esperamos que o seu ano seja maravilhoso também você só precisa ter o método e se focar nesse método todo dia exatamente feliz ano novo e aí